Agora, vou te falar, diretor, aí, tá vendo? Me perdi aqui, diretor. Ai, ai, eu falei que me perdi, acabei me perdendo aqui, viu, diretor? Onde é que nós estamos? Ah, tá. Alistamento militar, meu amigo. É, você que tá completando 18 anos, tá na hora de fazer o alistamento. Tati. Depois de um ano, o Antony voltou até a junta militar de Três Lagoas. O jovem, que tem hoje 19 anos, e em 2021, quando atingiu a maioridade, cumpriu com sua obrigação de cidadão e se alistou ao Exército Brasileiro. Ah, eu vim pra cá porque, tipo, eu já tinha ideia de servir o Exército antes. Já vem de família, já também, essa parada. Mas eu optei também por não servir o Exército porque eu precisava trabalhar. Tipo, antes eu morava sozinho, tinha casa sustentável. Mas eu acho uma boa ideia, tipo, em questão de a mentalidade, né, abrir a mente, aprender as coisas lá dentro, né, porque é regra, é disciplina, entendeu? A gente tem que aprender isso na vida pra levar a vida de uma maneira melhor, eu acho. À época, ele precisou pedir a dispensa militar porque já trabalhava e contribuía com a renda da família. Por necessidade. Tipo, eu precisava trabalhar, ajudar a mãe, tinha as irmãs em casa também. E aí eu optei por não servir o Exército. Mas eu acho uma boa ideia pras pessoas que estão começando, né, também é uma carreira, né, você pode aprender muitas coisas novas, eu acho isso muito importante. O alistamento militar é uma obrigação que todo jovem que completa 18 anos em 2022 deve realizar. Isso pode ser feito vindo pessoalmente até a Junta Militar de Três Lagoas ou até mesmo pela internet. O modelo online já existia mesmo antes da pandemia da Covid-19, mas ganhou mais adesão em virtude da pandemia. E o prazo está acabando. Encerra na próxima quinta-feira, dia 30 de junho. Segundo Carla Renata Dutra, secretária da Junta do Serviço Militar de Três Lagoas, deixar pra última hora pode ser arriscado. E aí, o jovem terá que lidar com as multas previstas em lei. Pode acarretar de uma multa, né, pelo alistamento fora do prazo. Uma multa no valor de R$ 5,37, nada muito exorbitante, porém o jovem pode ficar pra seleção somente no outro ano. Ele pode ter outros prejuízos, concurso público, vestibular? É, justamente pela reservista hoje ser um documento quase que obrigatório pra tudo, pra serviço, pra faculdade, geralmente pode prejudicar sim. Muitos gostam, muitos querem, muitos falam que é o sonho, outros já ficam meio assim, né, falar, ah, é quartel, falar, vou ter que seguir regras, então fica meio dividido. Mas tem uns que vem aqui e realmente bate o pé e quer servir. Quem escolhe ir pessoalmente precisa apresentar o certidão de nascimento original ou RG, além do CPF, comprovante de residência e caso tenha, informar um e-mail. Neste ano, não é necessário levar uma foto 3x4. O alistamento militar pode ser feito no site alistamento.eb.mil.br Ou até mesmo indo pessoalmente ao prédio da Junta Militar, localizado na rua João Carrato, número 703, no centro da cidade. O estabelecimento funciona das 7h às 11h30 da manhã e da 1h às 5h da tarde. Tem como fazer online? Sim, tem como fazer online, sim. E geralmente o pessoal está até preferindo assim. Por quê? Justamente porque tivemos recentemente a pandemia, né, e eles estão preferindo também o conforto de suas casas para fazer, é muito mais prático. E evita também aglomerações, porque às vezes vem aqui, às vezes está cheio, e aí acaba que facilita a vida deles. Principalmente agora no final, que a gente está quase encerrando, né, o prazo é até o dia 30. Então, acontece, porque o site é Brasil, e acontece do site ficar carregado e pesado e não conseguir fazer online.